Olá, onde é? Sou eletricista. Eu estou aqui em Copacabana, na Sequeira Campos. Aqui tem um ponto que era de ar-condicionado de janela. Aqui é o segundo andar, tem um telhado aqui embaixo da sobrilógica. O cliente está querendo colocar um split ali. Então, eu vou subir. Não essa partilha, outra para lá, com disjuntor duplo. Então, seria um split aqui. Aqui vai ser a suíte. Tinha um ar de janela, né? Então, aqui eu também vou colocar uma caixinha lá para cima, disjuntor bipolar. Vou arrancar isso fora, que ele vai fechar com vidro. Aqui eu vou botar uma canaleta para esconder essa afiação aqui. E acaba quatro milímetros, tá? Eu vou mudar lá no quarto para 220. E vou fazer um circuito ali para 220. A lavadora vai ficar lá. Aqui vai ficar uma geladeira 220. Fogão 220. Vou tirar isso fora, botar uma tomadinha aqui. Esse circuito eu vou vir por ali. Para cá. Olá, nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Estou aqui no primeiro dia na mudança residencial em Copacabana. Isso aqui eu vou ajeitar. Essa tomadinha vai vir para aqui. Esse disjuntor aqui, C50, eu vou trocar por um C40 simples, porque lá embaixo é 40. Então, não adianta aqui C50. Aqueles ali vão manter, mas vou colocar junto as cargas disjuntores bipolares em 220. Gente, para eu não dar essa volta aqui. Está feia essa volta. É o circuito dos split, dos ar-condicionado que vão vir a split. Eu fiz o seguinte. Eu trouxe canaletas largas. Ilume a minha marca preferida, com três vias. Então, eu vou colocar uma aqui, ó. Ela é adesivada, mas eu vou botar para os parafusos também. Vou seguir rente ao teto. Ali, nessa parede, tem vergalhão, água e elétrica. Passei o detector e já furei. Vou sair ali. Então, já não vou dar essa volta. Vou arrancar isso tudo. Eu vou aproveitar esse cabo flexível patrocininho e está bom. Mas eu trouxe aqui um rolo também novo. Mas é para outros lugares. E daqui para aqui, eu vou seguir com canaleta lá para dentro. O circuito do ar antigo vinha aqui por cima. Furaram para fora. Desceu aqui e entrou para aqui. E daqui, segue para fora. Por fora, na chuva. Sem eletro de tudo. Isso não é legal. Eu fiz um furo passando daqui para o outro quarto. O meu furo saiu ali. Eu vou aumentar o diâmetro dele e vou colocar uma canaleta daqui para ali. Posso colocar ali também o disjuntor e seguir com a fiação até aqui. E deixar ela em espera. E se quiser abraçá-la, tem que passar por dentro aqui desse rolo e furar lá. Não pode ficar exposto ao templo. E aqui é a obrinha da Siqueira Campos. 210. Estou aqui na Mulherzinha. Rede de três espíritos. Depois mais um, quatro. Bombeiro abriu ali e deu ruim. Não para. Pincelicórdia. Pincelicórdia ali porque não estava ali na minha ferramenta. E 15 minutos ontem estava eu. Estava lá puxando a escala perto, o patrão, todo mundo ali. As forras atrás. Pincelicórdia. Aqui é a rede dos splits. Está vindo por aí. Vai atender três a quatro cantos. E vai entrar aqui no quadro. Já fiz um simbólico furo para entrar no quadro. E daqui também vão vir. Porque eu estou utilizando canaletas com três vias. Em cada uma via dessas aqui dá quatro cabos flexíveis quatro milímetros. Então eu tenho ainda duas. Eu vou usar essa daqui. Porque a do meio eu estou usando para fixação de puxa e parafuso e arruela. Então eu vou vir por aqui com quatro circuitos. Quatro milímetros. Vou voltar para esse mesmo caminho. E vou descer. Deixa eu ver. Eu acho que por aqui, por esse lado aqui. E vou vir para cá e colocar duas caixinhas. E aqui tem um barbará. Por aí, meu irmão, é perigo. A água vai jorrar mais do que essa que jorrou lá. E aqui vai ser colado. É colado e parafusado. Aqui eu vou colar e parafusar. E aqui eu vou usar bucha cinco. Eu estou usando tudo bucha seis. Eu vou usar bucha cinco. Para o furo ser menos profundo. Abrir ali e ali para ver a distribuição que normalmente é pelo alto. E aqui não é pelo alto. A distribuição, pelo menos aqui da pizinha, é por baixo. E o trecho está obstruído. Está certo? Então, a alimentação, ela vem por aqui, pelo piso. Segue internamente para cá. Aqui atende dois pontos de luz. Um do exterior e esse. E segue lá para o lado de fora para aquela lavadora que está lá no fundo. Então, não tem condições de usar esses fios de 1,5, rígido, antigo. Não tem condição. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que trazer, dali por aqui, outras canaletas vindo dar aqui. Aqui vai alimentar a geladeira e vai seguir e vai alimentar essa tomada aqui. Porque o fogão também é 220. Aliás, vou passar por dentro. É, o fogão eu já até passei aqui e vou passar por dentro. Vindo do disjuntor. 4 milímetros. Poderia ser 2,5, mas eu estou usando, eu comprei um rolo de 4, vou usar o de 4. Agora, esse ponto aqui, ele tem um furo para fora. Que sai aqui. Aqui, essa porta aqui, ela abre bastante. Então, eu vou ter que botar a caixinha aqui fora da porta. Vou tirar essa medida e vou furar daqui para lá. Tá certo? Deixa-me ver. Vou furar, talvez aqui no canto, para fora. Então, é isso. É um apartamento antigo e as fiações não tem condição. É 1,5 para tudo. Só que os ar condicionados já foram feitos por fora. Não tem, você botar ar condicionado, carga em cima desses fios de 1,5 vai pegar fogo. Não tem condição. São caixas podres. Isso aqui o cliente comprou, mas vai ter muito pequenas reformas por fazer. Não posso aproveitar nada daqui. Nada, 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 nada. Então, aqui é canaleta adesivada, colada, mas não com fio, porque esse azulejo tem relevos. E pelo menos três buchas S6. É isso aí. Esse serviço aqui foi mais bucha do que eu esperava. É hora da merenda. Só que não vai ter merenda, não. É só uma tacinha de vinho adega do boleiro. Aqui no sofisticado restaurante dos guardanapos pretos. O Marquês Gourmet, sempre inovando, hein? Guardanapo branco é, para qualquer um aqui, é guardanapo preto. Temos aqui um pastelzinho de Belém. E vou aqui relaxar. O segundo dia da mudança residencial em Copacabana. Está sendo pura bucha. O quê? Pura bucha. Fiações internas 1,5 milímetros. Não passa nem pensamento. A maioria vindo pelo piso. Conduíte obstruído. Então é canaleta para tudo quanto é lado. É o terceiro dia. Vou tentar finalizar esse terceiro dia. Se não der eu vou ter que ir no sábado. Porque a mudança vai amanhã, hein? Vai chegar lá no início da tarde. E eu estou agora só na cozinha. Na cozinha eu tenho que finalizar e meter pé. Hoje até o bombeiro me deu uma dica muito boa. Ele botou o celular dele para alarme. Alarme de meter pé. Tocou às 16 horas. Então isso é muito bom. Porque às vezes o eletricista ali, Tretido ali, né? Nos serviços. Quando vê. Já é 17 horas, 18 horas. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ajustar o meu horário para meter pé. Às 15 horas. E 15 horas eu paro. Me ajeito, me arrumo e vamos embora. Vincere forte. Tchim tchim.